E aí, galerinha da TalkToMe! Beleza? Terça-feira, vídeo novo e diquinha nova! E hoje eu vou continuar aquela série onde eu vou ensinar pra vocês as Lincoln Words, ok? Mas antes de mais nada, já vou pedindo pra você, já se você ainda não me conhece, eu sou o Fulvio Porto, sou professor de inglês há muito tempo aqui no YouTube, aqui tem mais de 500 aulas aqui no meu canal, então se inscreve, tá? Dá uma olhadinha nas minhas playlists, dá um like também pra vocês não perderem nada. E toda terça-feira eu coloco uma dica diferente, além disso, toda semana eu coloco dicas de um minuto pra vocês. Então, bora lá! Hoje então nós vamos falar sobre o quê? Sobre os Lincoln Words. Vamos continuar aquela série onde eu explico pra vocês as palavrinhas que vão conectar as ideias dentro de uma frase, dentro de um contexto, tá? E a palavrinha de hoje, a primeira de hoje, é a palavrinha BESIDES. Preste atenção que ela tem um S, porque existe a palavra BESIDE, que é ao lado de. Mas o caso aqui é aquela palavrinha com o S, BESIDES. OK? BESIDES em inglês dá ideia de algo mais, de além de, de algo mais. BESIDES eating chicken and vegetables, I eat salad for lunch. Além de comer frango e legumes, eu como salada no almoço. Simples, tá? E façam aquilo que eu tô pedindo, que eu pedi no último vídeo, pra vocês não esquecerem. Se você ainda não assistiu o último vídeo, esse é o segundo da série, clica aqui no card aqui, e vai assistir onde eu dei quatro conectores aí pra vocês, tá? E o que eu falo lá? Anotem todos eles no caderno, e vão fazendo aí mais três exemplos pra cada um, pra vocês não esquecerem, tá? O segundo é a palavrinha DESPITE, que é APESAR DE, muito parecida com a palavrinha lá que nós usamos na última aula, o ALTHO. E também tem a palavrinha INSPIRE OF, as duas palavrinhas são idênticas, ok? DESPITE é APESAR DE, INSPIRE OF é APESAR DE também. Então, por exemplo, o que eu vou dar aqui serve tanto pra um quanto pra outro. É a ideia de APESAR DE. Olha os exemplos. DESPITE OF ALL THE EFFORT, THEY LOST THE GAME. INSPIRE OF ALL THE EFFORT, THEY LOST THE GAME. APESAR DE TODO O ESFORÇO, eles perderam o jogo. DESPITE BEING TIRED, I'M GOING TO THE GYM TODAY. APESAR DE ESTAR CANSADO, eu vou pra academia hoje. INSPIRE OF BEING TIRED, I'M GOING TO THE GYM TODAY. APESAR DE ESTAR CANSADO, eu vou pra academia hoje. PERCEBEU QUE NESSE MESMO EXEMPLO, EU USEI AS DUAS PALAVRINHAS DIFERENTES E O CONTEXTO É O MESMO. TÁ? Vão anotando, vão fazendo os exercícios e não esqueçam também de deixar aqui no comentário exemplos, hein gente, tá? Pode fazer isso pra eu ver se tá certinho, se todo mundo tá entendendo. Bora pro terceiro conector, pra terceira linking word de hoje. A terceira palavrinha é muito legal porque ela gera uma sequência, uma consequência na realidade, perdão. Ela gera o quê? uma causa, que é a palavrinha SO. Muito usado no inglês, gente. Aprenda a usar bem ela. Geralmente ela vai ligar uma coisa com a outra pra dar uma causa, pra dar uma consequência. Olha o exemplo. Eu trabalhei muito o ano passado, então, como consequência, eu consegui uma bela de uma promoção no trabalho. Olha que legal. Eu comprei um carro novo, então, como consequência disso, eu vou viajar com a minha família. Um jeito muito legal de usar o SO também, é quando as pessoas, elas começam o raciocínio, porém elas não terminam. E você fala, and SO, tipo, então, vamos, daí, o que aconteceu, dá consequência disso, fala, termina. E o quarto conector, a quarta linking word, na realidade, são três. AS, WELL, AS. AS, WELL, AS. Esse tem que ser um SOzinho de Z, gente, ó. AS, WELL, AS. Tá? Muito bem. O que significa AS, WELL, AS. ASSIM COMO, BEM, COMO, OU TAMBÉM. I speak English as well I speak Italian. Eu falo inglês bem como eu falo o italiano. Ou eu falo inglês assim como eu falo italiano. I have many students on Tuesdays as well as on Mondays. Eu tenho muitos alunos às segundas-feiras, assim como às terças. Simples. Tá? Então, gente, nós vamos encerrar por aqui esse vídeo de hoje, onde eu expliquei mais quatro conectores. E não percam o próximo vídeo, onde eu vou explicar também mais quatro. E nós vamos aí deixando o nosso leque de linking words cada vez maior. Se você ainda não deu, curta o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, para toda vez que eu vier aqui, colocar um vídeo novo, chegar uma notificação para você. De ativar o sininho também, seja no seu celular, no seu iPad, no seu computador, no seu tablet. Para você conseguir receber as notificações assim que eu postar vídeos aqui no canal. Lembrando, para você que é novo aqui no canal, todas as terças eu dou uma dica diferente. Voltada mais para o inglês, mais para dúvidas mais abrangentes. E toda semana, pelo menos umas três vezes por semana, eu posto vídeos aqui dando dicas de um minuto. E tem minhas redes sociais também, TalkToMeBR. Não esquece de me seguir lá, que eu tenho certeza que você vai gostar das minhas dicas. Então, continue anotando, continue fazendo os exemplos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!